Olá meus amores, hoje trago-vos mais um Get Ready With Me, mas este Get Ready With Me é diferente, é para um dia na piscina, por isso algo descontraído, fácil e acima de tudo bonito. Vamos então começar. Começo por aplicar um protetor solar na minha cara, porque queremos sempre ter a nossa pele bem protegida. Agora vou passar um bocadinho da água termal da Avene para acalmar e hidratar ligeiramente a minha pele. E vou começar a maquilhar efetivamente. Vou utilizar este corretor da Sefer, que é à prova de água, e vou aplicar em ligeiras batidinhas com o dedo. Corrijo as olheiras e os olhinhos. Agora com esta sombra em stick da Kiko, a 38, que é um beige acastanhado, com algum brilho, vou colocar na pálpebra móvel e esfumar ali na zona do côncavo. Agora com esta sombra Forever Pink, vou utilizá-la para dar um toque de iluminação no canto interno. Ela, apesar de ser sombra em pó, é bastante resistente, tem uma textura um bocadinho diferente. Agora com o lápis preto à prova de água, este é o da Too Faced, o meu favorito, vou colocar na minha linha de água. E aí, claro, com a minha Lash Potion à prova de água, que é maravilhosa esta máscara, vou aplicar nas minhas pestanas superiores e um bocadinho também nas inferiores. Agora com a Brow Drama da Maybelline, apesar de não ser um produto à prova de água, é bastante resistente, por isso eu coloquei-o nas minhas sobrancelhas para preencher um bocadinho e para segurar bem. Agora com este iluminador líquido da Mi Mi Mi, vou aplicar ali na zona superior das maçãs de rosto e apesar de não ser à prova de água, como é líquido, é bastante mais resistente e dura mais tempo. Agora com este Blushing Stick Coral da Kiko, também é um produto mais cremoso, por isso também dura mais tempo. Vou aplicar nas minhas maçãs de rosto. Com o Baby Lips Sherry Me da Maybelline, vou hidratar os meus lábios e ao mesmo tempo dar um toque de cor, mas sem ser nada muito exagerado. Passamos para o cabelo. No cabelo eu vou fazer uma coisa muito simples, que é o que eu gosto de fazer quando vou à piscina ou à praia. Enrolo assim o cabelo, depois faço um pequeno puxinho e gosto de prender com estes totós mais forfalhudos, porque acho que fica muito, muito mais giro. E já está! Música Música Agora vamos passar para o cabelo. Bem, um outfit para a piscina não deve ser assim tão complicado, pois não? Eu por acaso estou com este macacão da Primark, que é super confortável e super bonito, mas na verdade eu não vou assim para a piscina. Claro que vou vestir um biquíni, que é o mais adequado. Bora lá? Música 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 Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer coisas assim diferentes, por isso não se esqueçam de fazer like, de subscrever e de comentar. Um beijinho e até amanhã! Música Música Música